Então, pessoal, tudo bem? Eu vivo te dizendo nesse canal que os concursos da advocacia pública não aceitam que você só saiba as coisas, que você só saiba como se resolvem os questionamentos. É preciso que você explique como esses questionamentos se resolvem. Porque saber como as coisas são ou se resolvem, você enfrenta provas objetivas. Sem saber explicar, você não vai passar em provas subjetivas nem em provas orais. Eu vou te mostrar hoje um questionamento que é a princípio simples, mas que se você não souber explicar isso na prova, se você estiver numa prova subjetiva ou numa prova oral, você vai ter problemas com um questionamento simples. Eu estou me referindo ao que decidiu o Supremo no tema 1326, último informativo, e lá nós temos dois assuntos importantes, dois assuntos extremamente importantes para quem estuda para concurso de procurador. Sistema Constitucional de Precatórios e Requisição de Pequeno Valor, é um tema clássico que sempre cai. E Competência Legislativa, aquela competência legislativa lá da Constituição Federal, ao tratar sobre a competência legislativa de União, Estados, Distrito Federal e Municípios. São dois temas comuns de muito estudo, mas eu vou te apresentar um questionamento que, embora simples, de fácil entendimento e para acertar bem em prova objetiva, na prova subjetiva, completa um pouco. Vamos lá, presta atenção aqui, analisa o seguinte. Isso aqui é um eventual enunciado que poderia estar na prova da tua advocacia pública. Diz assim, lei do Distrito Federal de Iniciativa Parlamentar modificou o teto de pagamento de RPV na esfera distrital de 10 para 20 salários mínimos. A gente sabe que a Constituição Federal estabelece que as requisições de pequeno valor vão ter um pagamento diferenciado em relação ao precatório e o limite do que vai ser considerado, nesse caso, RPV, portanto, o limite do que vai ser considerado requisição de pequeno valor, é estabelecido em lei do ente subnacional, no caso Estado, Município e Distrito Federal. Nós sabemos que existe um teto mínimo constitucional, mas o teto máximo é fixado em lei do ente subnacional. Então, nesse caso, nós temos uma lei do Distrito Federal que trouxe de 10 para 20 o valor do que vai ser pago a título de RPV e, portanto, não precatório. Sobreveio o acórdão do Tribunal de Justiça atestando a inconstitucionalidade da lei nos seguintes termos. Presta atenção que é essa decisão aqui que chegou no Supremo Tribunal Federal. Processo civil, administrativo, cumprimento de sentença coletiva, requisição de pequeno valor, lei distrital 6.618 de 2020, esse é o número da lei real, a alteração do teto inconstitucional vício formal, disse, portanto, o TJDF. A lei distrital 6.818 de 2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, é inaplicável por padecer de inconstitucionalidade formal nos termos do artigo 71 para 1º, inciso 5, e do artigo 100, inciso 6 e 16 da lei orgânica do Distrito Federal, recurso conhecido e desprovido. Foi esse acórdão aqui que chegou ao Supremo Tribunal Federal para análise e para, portanto, fixação da tese no tema 1326. Acompanhem comigo, porque isso não é difícil de entender, mas não é tão simples de explicar. Basicamente, aqui ainda no enunciado, a inconstitucionalidade apontada tem por fundamento a iniciativa da lei como de exclusiva do chefe do Poder Executivo, uma vez que impacta o planejamento orçamentário. Esse é o fundamento pelo qual o TJDF entendeu inconstitucional a lei do Distrito Federal que trouxe de 10 para 20 salários mínimos o teto das requisições de pequeno valor. Disse que a inconstitucionalidade formal se dá justamente porque a lei é de iniciativa parlamentar, quando, na verdade, existe aí reserva de iniciativa legislativa para o chefe do Poder Executivo, uma vez que essa lei impacta em planejamento orçamentário. O Distrito Federal apresentou recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal argumentando que a alteração de limites de obrigação de pequeno valor não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a lei orçamentária anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na lei de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo. Então, o Distrito Federal trouxe um argumento aqui importante. Ele disse que a lei que altera as requisições de pequeno valor ou define o que são obrigações de pequeno valor, portanto aquelas que são limitadas à requisição de pequeno valor, não são leis orçamentárias. Esse é um ponto. A pergunta que fica é, existe ou não reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para definição de obrigação de pequeno valor? Então, nós temos todo esse questionamento a partir do caso prático que foi levado ao Supremo Tribunal Federal para definição da tese no tema 1326. Presta bastante atenção. Essa é a hora em que você pausa o vídeo e tenta responder. Tenta responder aquilo que foi questionado com base no conhecimento jurídico que você já tenha adquirido hoje, sem consultar ninguém, sem consultar nenhum professor, sem consultar nesse caso nenhum material. Aí você responde e mesmo não acertando efetivamente o que eu vou te apresentar agora como resposta, a forma como você codifica isso na memória do longo prazo é muito mais reforçado do que simplesmente se você acompanhar a resposta pura e simples. Muito bem. Aqui eu te chamo a atenção para um ponto importante se a tua pretensão é passar em concursos da advocacia pública. Se você está nesse vídeo aqui só para se atualizar, já é procurador, já ocupa seu cargo público, não estuda mais para concurso, nesse caso não precisa se preocupar tanto com isso. Mas se você é daqueles que está estudando para os concursos da advocacia pública, sendo meu aluno no Clube Cabeça de Procurador ou não, eu preciso chamar a tua atenção para um fato importante. Aqui está o ponto crucial do questionamento. Por quê? Porque existem quatro perguntas dentro do questionamento principal que, nesse caso, uma vez respondidas, também respondem o questionamento principal. Aqui o questionamento passa a ser respondido a partir da resposta de quatro micro perguntas dentro da pergunta como um todo. E acredite, se isso fosse um enunciado de prova de segunda fase, o seu espelho de correção teria esses quatro pontos que eu vou te apresentar aqui. Vamos lá. A lei que define a obrigação de pequeno valor é uma lei orçamentária? Veja que esse ponto aqui foi trazido pelo Distrito Federal quando do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal disse que não. O Supremo também disse que não. Diz que a lei que define a obrigação de pequeno valor não é uma lei orçamentária. Muito bem. Esse é um primeiro ponto. Segundo. A lei que define a obrigação de pequeno valor disciplina a organização ou funcionamento da administração pública, a resposta também é que não. A lei que define a obrigação de pequeno valor não disciplina a organização ou funcionamento da administração pública. Apenas disciplina o valor que é considerado obrigação de pequeno valor para que o pagamento se dê via requisição de pequeno valor e não precatório. Isso não é necessariamente a administração pública e o seu funcionamento. Até porque, nesse caso, a diferença do pagamento via RPV ou via precatório vai se dar em sede de cumprimento de sentença, portanto, nesse caso, poder judiciário. Não estamos efetivamente falando em administração pública pura e simples. Estamos falando em processamento judicial, cumprimento de sentença para fins de expedição de RPV ou precatório. Muito bem. Terceiro questionamento. Posso interpretar a Constituição Federal no tocante à reserva de iniciativa legislativa do chefe do poder executivo de forma extensiva? Ou seja, as hipóteses em que a Constituição Federal reserva de forma específica a iniciativa legislativa para o chefe do poder executivo, aquelas hipóteses são taxativas ou extensivas? Eu posso interpretar para estender a outras hipóteses não previstas no rol da Constituição Federal que determina a reserva de iniciativa legislativa exclusiva do chefe do poder executivo? E o Supremo diz que não. E a lei, nesse caso, ela aumenta a despesa do poder público com o pagamento de RPV. Isso nós sabemos. Se ela pega valor de RPV de 10 e transforma em 20, existe um aumento de despesa do poder público em relação ao pagamento pela via da RPV. Eu preciso alocar mais valor no orçamento para esse pagamento, requição de pequeno valor. Então existe um aumento de despesa em relação à RPV? Sim, existe. Esse fato, por si só, não atrairia a reserva de iniciativa legislativa do Presidente da República para esse tipo de lei? E aí, quando eu falo iniciativa legislativa do Presidente da República, você precisa entender que, em termos de simetria, isso vale para iniciativa legislativa do chefe do poder executivo na definição do valor de RPV. A resposta do Supremo é não. E o Supremo disse isso em março desse ano, março de 2024, a DI 5706. O Supremo disse assim, não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do poder executivo para dispor que matéria, que matéria, nesse caso, a definição do que é a obrigação de pequeno valor para fins de o poder executivo não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático, e o mero fato da disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente por si para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do poder executivo. Então, perceba que, para responder de forma completa aquilo que está sendo questionado, você precisa passar por esses quatro questionamentos e, portanto, não simplesmente dizer que, não, não se trata de lei orçamentária, portanto, não há reserva de iniciativa legislativa para o chefe do poder executivo. A resposta não é tão simples quanto parece e você precisa saber explicar. Muito bem, qual é a diferença do que o Supremo decidiu em março de 2024, a DI 5706, para o que disse agora o Supremo no tema 1326? A diferença é que agora o Supremo confirma a sua jurisprudência com fixação de tese. E a tese fica, a iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do poder executivo. Portanto, essa lei pode ter como iniciativa tanto o chefe do poder executivo quanto o parlamento. Então, nesse caso, a lei distrital aqui não é inconstitucional e essas são as razões retiradas do entendimento do Supremo Tribunal Federal em outra DI, na DI 5706, março de 2024, mas cujos quatro pontos de entendimento justificam e explicam a razão pela qual essa lei distrital não é inconstitucional por vício de iniciativa. Espero que você tenha entendido, de fato, de verdade, que para passar nos concursos da advocacia pública não basta saber uma resposta, é preciso saber explicá-la. E eu estou aqui para te ajudar nessa tarefa. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.